Boa noite, está começando mais uma noite aqui especial da nossa Semana Jovem e eu decidi começar aqui no meio do nosso auditório. Boa noite Campinas! Boa noite! É o caloroso boa noite aqui dessa igreja que tem recebido a cada noite histórias de esperança. Hoje tem muita música com Inveline e o nosso momento de louvor como vocês já tem acompanhado com o Pastor Delmar. É a nossa Semana Jovem pra você! É a nossa Semana Jovem, boa noite pra você que está acompanhando a nossa Semana na igreja, pela internet, também em pequenos grupos. Eu já estou aqui no nosso espaço da interatividade com convidados muito especiais que você vai conhecer daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar sobre o que aconteceu na internet ontem à noite enquanto tuitávamos sobre a Semana Jovem. Está aparecendo aqui a nossa hashtag Semana Jovem. Nós ficamos em quarto lugar entre os trends, é isso mesmo. Os mais tuitados no Brasil. Vamos agora... Eu participei, Lu. Participou, eu vi que você tuitou, Delmar. Opa, estamos juntos, estamos juntos. Então, eu quero lançar aqui pra vocês o nosso tuitaço, é isso mesmo. A partir de agora, começa a tuitar a Semana Jovem para várias pessoas do mundo virtual conhecer a mensagem de Jesus através do seu Twitter. E agora vamos entrevistar, vamos mostrar, apresentar aqui os nossos convidados da noite. Inveline, seja muito bem-vinda aqui trazendo o Momento Musical pra gente. Muito obrigada. Larissa, produtora da TV Novo Tempo. Larissa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Lu. O que vai acontecer daqui a pouquinho, depois das 9 horas, na TV Novo Tempo? 10 da noite, gente. Entra no ar o programa Educação, logo depois da Semana Jovem, então confere aí o meu programa. É isso aí. E o meu parceiro aqui de todas as noites, Pastor Delmar Reis, seja bem-vindo. Muito bem, obrigado, Lu. Eu ainda sou convidado, mesmo na quarta noite aqui. Eu sou sempre um convidado especial, meu parceiro aqui de todas as noites. E hoje estou me sentindo privilegiado aqui nessa mesa, Lu. Entre as mulheres, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Pastor. E Esluane, que está representando aqui o Jovem da Igreja de Campinas, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Lu. Larissa, você ora pra gente? Ora, sim. Eterno nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é muito bom. O Senhor nos trouxe aqui e o Senhor sabe exatamente como viemos. Eu venho com o coração agradecido porque o Senhor nos protege, o Senhor nos dá a Tua mão protetora, abrindo o caminho pra que a gente encontre paz, encontre a Tua misericórdia. Mas se alguém veio aqui hoje com o coraçãozinho apertado, buscando essa paz, eu te peço que o Senhor derrame. Que o Teu Espírito Santo possa se mover aqui neste lugar, onde é o pastor Areli, pra que tudo que seja feito aqui seja feito para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Obrigada pela salvação. E volta logo, Senhor, porque a gente está com saudade. Amém. 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 Há muito tempo aprendi sobre um pastor Que lhe das águas tranquilas e acalmado O Salvador real Um amigo sem igual O único que entende os meus temores e pesar Jesus é quem eu clamo, o meu Senhor Deixa tudo se preciso for pra socorrer-me na dor Fonte de perdão, de amor e salvação O único que entende o meu falho, coração A quem dedico hoje o meu louvor Minha alma, minha vida, meu amor Por isso, Senhor, me ajoelho aos Teus pés Depondo em Tuas mãos o nada que ser O pouco que sou Imprime em mim, ó Deus, o Teu querer Tua vontade e Tuas leis em meu viver Se preciso for, reconstrua o que sou Mas não me encubras nunca o Teu amor Não quero ser mais eu Não quero ser mais eu Vive em mim, ó Deus, o Teu querer Tua vontade e Tuas leis em meu viver Não quero ser mais eu Vive em mim, ó Deus, o Teu querer Vive em mim, ó Deus, o Teu querer Não quero ser mais eu Vive em mim, ó Deus, o Teu querer Segue Semana Jovem Para muitas pessoas ficarem conhecendo Muitas histórias de esperança que você tem visto Desde o início da semana de oração E agora, Alessandra foi até a Unicamp Para saber o que é que os universitários têm enfrentado Olha só Estamos na Unicamp, um dos vestibulares mais concorridos do país Por isso, chegar até aqui não é nada fácil Quantas horas você passa por dia estudando para passar no vestibular? Aproximadamente 7 horas, 6 horas 11 horas Em média, 12 horas por dia Depende, né? Porque tem dia que eu estou mais animado, tem dia que eu não estou Por que você acha importante ter um curso superior ou passar num concurso? Bom, além do salário aumentar Você vai ganhar também uma chance de você subir na carreira? Bom, o curso superior ele te prepara muito bem Mas também depende de você mesmo Porque passar na universidade é relativamente fácil O problema é se você aprendeu realmente conteúdo Não só ter o curso superior Mas eu acho que é uma boa faculdade Superior hoje é fácil de fazer Mas uma boa faculdade te prepara mais para o dia a dia, eu acho Ah, não sei Eu acho que hoje o mercado de trabalho Ele meio que te obriga a ter um curso superior Não tem como você não ser especializado Você acha que vale a pena todo esse esforço? Vale, vale a pena Tanto é que eu trabalhava no começo do ano E eu até saí para poder estudar Porque fazer as duas coisas não dá mesmo Sair de uma sala de cursinho e entrar numa universidade É um caminho que não é fácil E as dificuldades não acabam por aí A vida de universitário é cheia de desafios O que você tem para falar sobre isso, Luciana? É verdade, Alessandra Passar no vestibular é apenas o início dos desafios Que o jovem vai enfrentar quando chega na universidade Não é isso, Eslana? É verdade, os desafios são grandes Ao chegar no universo novo Com pessoas novas Conhecendo um mundo totalmente diferente Do que você conheceu antes da universidade Lá você vê novas filosofias Onde você se vê aí agora O que eu faço com tanta informação? Aí é a importância da gente estar mais unido com Deus E com nossos amigos, né? É verdade Conhecer novas ideias, novas teorias Todo mundo tem que conhecer É saudável conhecer novas filosofias Novas histórias, né Larissa? Mas ter a base dos princípios aqui é importante Fundamental Com certeza É muito importante a gente manter sempre a cabeça aberta E conhecer para não ficar isolado Mas eu acho que é imprescindível a gente saber no que acredita Porque a universidade é sinônimo de liberdade De todos os tipos A gente ouve aí o pessoal querendo estudar Mas na verdade a gente sabe que a universidade é época de festa De estar longe do pai, da mãe, do tio, do pastor E aí? E no momento, né Larissa? Chega numa fase onde o jovem também está se Chegando naquele momento assim Onde ele entende que é a liberdade E acha que sabe tudo Pois é, encontra amigos da mesma idade E aí começa a ouvir histórias Começa a ser convidados para algumas experiências Que ele nunca viveu Então realmente é um lugar de aprendizado Alguns aproveitam para aprender coisas boas E outros aprendem com a dor Ou na dificuldade Ou enfrentando algumas lutas Mas aprendem Aprendem E sempre aprendem É o momento da gente saber de fato Se acredita no que a gente diz que acredita Porque a gente vai precisar viver É, Iveline E como saber lidar com esse novo universo Com essas novas amizades Novas teorias Que a gente acaba Acaba entrando em contato Quando entra na universidade Bom, eu acredito que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar Na vida da gente Ele mostra para a gente o caminho E também nos ajuda a lidar com as pessoas Porque todos nós somos diferentes Temos comportamentos diferentes Então ele ajuda a gente a lidar com essas pessoas E até também de estar mostrando para ela a verdade Falando das coisas de Deus Também os princípios É, isso é importante A Iveline, ela é doutoranda da Unicamp Não é isso, Iveline? E tem feito um trabalho Com um grupo de estudo adventistas na Unicamp Trabalho muito legal Conta para a gente como é que tem sido desenvolvido Bom, o nome do grupo é GE É um grupo de estudantes adventistas da Unicamp Lá nos reunimos para louvar a Deus Toda sexta-feira fazemos o pôr do sol juntos E na DAC, no prédio da DAC Quem está nos assistindo, né? Pode aparecer lá Você vai ser sempre bem-vindo Lá nós podemos falar sobre Deus Sobre as nossas dúvidas Fortalecer espiritualmente um ao outro E emocionalmente Que quando a gente sai de casa Você não tem amigos Gente de outras cidades, né? Exatamente Você acaba ficando sozinho Lá é um grupo de apoio para você Que está sozinho se sentindo sem apoio Eu acho que Deus, Ele sempre está conosco Mas ter amigos que entendem o que nós estamos passando Em uma universidade secular É muito importante O GE é legal porque fortalece a fé Mas isso não quer dizer que vocês fecham as portas Para as pessoas que não têm a mesma fé que vocês, né? Claro que não Nossos amigos não adventistas são muito bem-vindos Lá eles sempre vão encontrar nossas amizades E queremos que eles vão Para nós conhecermos também e estarmos juntos São muito bem-vindos E agora você vai conhecer a história da Simone Simone, ela faz parte do grupo de estudo adventista Da Universidade Estadual de São Paulo, a USP Olha só Boa noite, galera Luciana, pessoal que está assistindo a Novo Tempo Meu nome é Simone E eu estou aqui para falar sobre o GEA Grupo de Estudantes Adventistas da Universidade de São Paulo Eu faço parte desse grupo desde 2007 Quando eu era estudante de pedagogia Nós nos reunimos semanamente para falar de temas da Bíblia Para estudar a Bíblia, para orar E para discutir assuntos da religião, da fé, do mundo acadêmico E nós nos assistimos porque a gente acredita Que é possível crescer academicamente Estudar, desenvolver, aprender E conciliar tudo isso com o crescimento espiritual A gente acredita que é plano de Deus Que a gente estude, que a gente se envolva E que a gente cresça em todos os aspectos da nossa vida A minha dica para você é Se você estuda em alguma faculdade Em alguma universidade por esse Brasil afora Vamos pegar no grupo Certamente você vai ter muitas bênçãos para contar Assim como a gente tem De experiências, de histórias De pessoas que tiveram suas vidas transformadas Pessoas que se batizaram Através desse pequeno grupo É isso aí, galera Olha só que experiência Fica aí uma oportunidade para você De repente implantar o Gé aí na sua universidade E eu estou aqui com o Twitter da TV Novo Tempo Arroba TV Novo Tempo aberto E olha só, o pessoal está tweetando Você não pode deixar de tweetar também Porque ontem nós ficamos em quarto lugar No Trends no Brasil No Twitter do Brasil Então, por favor, tweeta agora para a gente Com a nossa hashtag Semana Jovem Para a gente levar a mensagem de Jesus Para outras pessoas que ainda não conhecem Estou aqui com a Larissa Larissa, me fala uma coisa Você estudou um período assim longo Fora do Brasil Deixou sua família logo cedo Para estudar fora Como é que foi essa experiência? Saí de casa com 16 anos, Lu E... Para ir morar nos Estados Unidos Fazer faculdade lá E foi muito difícil, assim Não só a questão da separação geográfica A separação emocional também é grande Com 16 anos a gente não sabe nada da vida E longe do pai, da mãe Cheio de amigos Cheio de oportunidades diferentes Eu fui privilegiada Pois eu estudei em uma universidade adventista Estudei na Southwestern Adventist University Vou deixar aí a propaganda aí SWAU.edu Lá no Texas E foi muito bom Porque eu bombei o vestibular, Lu Eu não passei para direito Mas foi plano de Deus Ele me levou para longe Hoje eu fiz jornalismo E assim Em qualquer universidade Em qualquer campus Eu acho que você encontra aquilo que você procura E... Às vezes a gente tem que dar umas cabeçadas na vida Não é plano de Deus que a gente dê Mas às vezes a gente dá E em qualquer lugar Nenhum campus é perfeito Santo, separado Mas existem pessoas separadas Em qualquer lugar Seja numa universidade secular Seja numa universidade cristã Acho que o que tem que ficar É que a gente tem que saber o que buscar E uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui É que às vezes na universidade A gente se encanta com o conhecimento A gente descobre tanta coisa E Deus nos convida a aprender dele O objetivo total da educação Eu tenho aprendido Que é restaurar no homem a imagem do Criador E Deus não precisa de Palatão Nem de Sócrates Nem de Aristóteles É importante ler? Claro que é Mas o Criador Ele veio se fazer Galileu Para andar de sandalinha É verdade Precisamos ter princípios E sabedoria Para saber lidar No meio acadêmico E Lu, eu só gostaria de destacar Que é importante estudar Deus pode usar alguém Talvez que não teve oportunidade De estudar E Deus pode usá-lo Da melhor forma possível Mas você vê na Bíblia Grandes homens Usados por Deus Que quanto mais estudaram Mais Deus podia usar essas pessoas E um deles Que mais eu admiro É Moisés E a Bíblia diz em Atos 7,21 Que Moisés foi educado Em toda a ciência dos egípcios Mas era poderoso Em palavras e obras Muito bem E esse é o momento De você Que está aí em casa Em algum auditório Se unir aqui A igreja de Campinas Para louvar o nome de Deus E nós vamos começar Cantando o coro Da música Vencedor Cada dia O tema Dos jovens Adventistas De 2007 Vamos cantar Todos juntos E entrego a ti Senhor Nação Aqui estou Pra pedir Que não me deixes Ligar Contra ti Telo amor Em minha mente Que eu te obedeça Humildemente Vencedor 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 Cada dia Eu sou E a cada dia Como jovens Somos desafiados A vencer E quando Nos tornamos Mais semelhantes A Jesus Nos tornamos Diferentes Muitas vezes Do mundo E nessa noite Eu quero convidar você A cantar essa música Do CD Jovem Deste ano 2011 Que fala De jovens Incomuns Diferentes Mas se ser de Jesus É ser incomum Eu quero ser incomum Você pode cantar comigo Essa música Você também pode cantar Conosco Todos juntos Deus um dia Me chamou Pra falar De salvação E o mundo Anunciar Que voltará Parece A razão Da própria fé Como pode Alguém Ainda Ser fiel Muitos Correm Por aí O sucesso É Mas Preciso Continuar Na Contra A mão Vou mostrar O que? Vou mostrar De quem Eu sou Quem um dia Me salvou Decidi Seguir O que Deus Tem Para mim Vem forte Tua obra Está diferente Seja bem vindo Pastor Aqui no nosso espaço Prazer Grande prazer Nossa equipe Vocês estavam falando De universitários Eu lembrei do meu tempo De faculdade Quando estava fazendo teologia Foi um grande momento Como é que? Tiveram muitos desafios Pastor? Grandes Porque você tinha que aprender Matérias Por exemplo Grego Hebraico Então não era fácil Mas era um momento Que a gente precisava Sempre cuidar Com as amizades E eu gostei Que vocês falaram disso Esse é um dos grandes desafios Hoje dentro das universidades Você tem que saber Com quem você anda Quem é seu amigo Por isso vocês estão de parabéns Bom Boa noite Hoje vai para Olha Recife É o agente Passou de alguns lugares Também para mandar abraço É Ribeirão das Neves Minas Gerais Fala aí Ouro Holândia Bahia Está acompanhando também A Semana Jovem Mandou um e-mail Para a gente Muito bom Mirante do Paranapanema São Paulo Tem o Salto Também de São Paulo Isso aí Está assistindo Acompanhando Um abraço para vocês Da Igreja de Salto Que está acompanhando Aqui a Semana Jovem Canoas Gauchada Olha aí Um abraço para vocês Salvador Bahia Olha aí Jacuaré Espírito Santo Você tem mais um aí? Tenho Tenho Mas o Rio Pardo São Paulo Também está Recebendo o sinal Via satélite da Semana Jovem Um abraço para vocês também Que estão acompanhando A nossa semana É impressionante O alcance É o alcance Da TV Novo Tempo É impressionante Desculpa me intrometer Nesse bate-papo Aqui sem ser convidado Está intrometendo Mas eu não posso deixar De mandar um abraço Para o distrito Do Matão Em Sumaré Que é o meu distrito Eu estou a semana inteira Aqui Eu não abandonei O distrito não Eu estou aqui acompanhando Só um abraço Para eles também Está bom Olha aí Vai um abraço Um abraço Pastor Pastor O senhor soube O que aconteceu ontem Aqui no mundo virtual Nosso twitter Do arroba tv novo tempo Sim Fiquei sabendo Eu estou sentindo Assim que Eu estava andando Assim na rua De Campinas E eu senti Os cabos de energia Meio que tremendo Os trens estavam Fazendo tudo tremendo É verdade Durante a nossa programação De ontem Nós ficamos em quarto lugar Com a nossa hashtag Semana Jovem Então Você que está em casa Tuita para a gente Com a nossa hashtag Semana Jovem E vamos ficar aí Entre os trends Os mais tweetados do Brasil Muito bem Não esqueça Use a internet Para uma boa finalidade Use a internet Com uma visão missionária Use a internet Para pregar Porque a internet Pode ser uma benção Se você usá-la No bom caminho Bom Mais uma noite Vocês estão animados? Sim ou não? Sim Opa Que bom Eu estou animado Hoje eu estou muito animado Gente Hoje eu estou vibrando E eu tenho uma história Para vocês hoje Mas antes de contar A história para vocês Dessa noite Quero fazer uma pergunta aqui Quantos são casados Quantos são solteiros aqui? Quantos são os casados? Levantem a mão Casados Olha aí E os solteiros? Está bem Foi feita uma pesquisa Entre casado e solteiro E na pesquisa Perguntaram assim Quem vive mais? Casado ou solteiro? E aí O que vocês acham? Você que está me assistindo aí O que você acha? Casado ou solteiro? Vamos? Então descobriram que os casados Vivem mais que os solteiros Na mesma pesquisa Também descobriu-se Que os casados Sentem mais vontade de morrer Não sei porquê Será que na sua hora Estou pregando para alguém Que está nessa situação? Então eu tenho uma mensagem De esperança para vocês Você é casado Sentir algum momento Dor e sofrimento Então vai lá Pega aí a Bíblia Porque esse é o livro Esse é o livro Eu tenho dito todas as noites O que? O que eu tenho dito? Põe a mão no livro E esse pôr a mão Não é simplesmente pôr a mão O livro é sagrado Mas não adianta só pôr a mão Você tem que obedecer o livro Você tem que ler o livro Então nessa noite Vamos ler Diz aí Juízes capítulo 13 O verso 2 em diante Juízes capítulo 13 Verso 2 em diante Diz bem assim Leia aí comigo Havia um homem desorado A linhagem de Dan Chamado Manoá Cuja mulher era estéreo E não tinha filhos Apareceu o anjo do Senhor A esta mulher e lhe disse És estéreo E nunca tiveste filho Porém conceberás E darás à luz um filho Agora pois guarda-te Não bebas vinho Ou bebida forte Nem comas coisa imunda Porque eis que Tu conceberás E darás à luz um filho Sobre cuja cabeça Não passará navalha Porquanto o menino Será nazireu Consagrado a Deus Desde o ventre de sua mãe E ele começará A livrar Israel Do poder dos filisteus E o verso 24 Desse mesmo capítulo Diz assim Depois Deus Depois deu Perdão A mulher à luz um filho E lhe chamou Sansão O menino cresceu E o Senhor O abençoou E o Espírito do Senhor Passou a incitá-lo Em Maná Entre Zorá e Estaol Que história Eu queria te dizer Uma coisa nessa noite Ninguém Nasce nesse mundo Sem que Deus saiba Ninguém Simplesmente Sabe por quê? Porque Deus É o doador da vida E toda pessoa Que nasce Ele sabe muito bem Para qual propósito Nenhum Nenhuma pessoa Nasce Sem que Deus Tem um plano Deus tem um propósito Deus tem um planejamento Esse Deus maravilhoso Que ama E que cuida Das pessoas Ele tem uma visão Então nunca pense Eu nasci por acaso Não Nunca ache Eu vim ao mundo Mas não havia um plano Pode até ser que O teu pai E tua mãe Não planejaram bem Mas esse Deus Nunca falha E nessa noite Eu gostaria de lhes dizer Deus tem planos Planos Para a vida Dos seres humanos E é nessa história Que sai Uma das grandes Histórias de esperança Você vai entender Porque esse jovem Sansão Ele foi dotado Com quatro coisas Que Olha Deveriam fazer diferença Havia um plano Para a sua vida O plano estava bem claro Ele vai ser consagrado Para Deus E ele começará A libertar Israel Esse era o plano De Deus Para esse garoto Você está pensando Agora em você Qual que é o plano De Deus para você Por que que você Veio ao mundo Por que que você Está aqui Por que que você Hoje É um brasileiro Mora aqui Perto de Campinas Nós estamos aqui Na Joaquim Novaes 42 Bem pertinho Da prefeitura No bairro Cambuí Aqui na Na cidade de Campinas Por que Por que que você Está aí me assistindo Por que que você Se chama André Por que que você Se chama Raquel Por que Deus tem um plano E você não pode Se esquecer E no plano de Deus Para este jovem Estava colocado Ele será Separado Para Deus E ele irá libertar Ele vai ser um libertador E Deus deu Para esse homem Domínio Olha só Deus tem um plano E ele vem com as virtudes Com a habilidade Deus dá o plano E ele vem com as Grandes dádivas Porque ele quer Que a pessoa exercite Use Se prepare Se qualifique Vocês viram aí A equipe do Interativo Falando sobre Universidade Se preparar É exatamente isso Deus deu para esse Homem domínio E o domínio Ficou bem claro Quando ele encarou Um leão Leão Não é fácil Encarar um leão É Você fica com medo Sim Porque leão é mais forte Mas a Bíblia diz Que o Sansão Matou o leão Domínio Força O mais forte Da natureza Ele dominou Interessante Que não foi só isso A Bíblia diz Que Deus deu Para ele agilidade A Bíblia fala Que esse Esse homem Esse jovem Ele tinha Agilidade E ele pegou Trezentas raposas Você já Já parou para pensar A dificuldade De pegar uma raposa Conhece raposa Sim ou não Conhece raposa Sim A raposa parece um cachorrinho Com uma cauda diferente Raposa é danada Porque é um animal rápido Dizem os especialistas Que aquela cauda É exatamente Para mudar a direção Então a raposa Está andando aqui De repente Sansão pegou Trezentas raposas Agora imagina a situação Sansão pegando raposa Ó Pegou uma Chegou uma altura Que as raposas Disseram Para A gente se entrega Habilidade Rapidez Domínio Olha só Virtudes Ele não teve Só isso Gente Ele tinha também Poder Diz a Bíblia Que ele encarou Um exército inteiro E a Bíblia diz Que quando o exército Prendeu O inimigo O inimigo cercou Diz que ele Assustado Falou Vou pegar Não é uma arma E aí então Ele pegou Uma metralhadora Não Não tinha metralhadora Na época E ele pegou Sabe o que É impressionante Esse momento Diz que ele pegou O pedaço Do queixo Deus está falando Deus está falando Isso para você Hoje Nessa noite Você é meu Você é separado Para mim E Deus deu mais uma coisa Para esse jovem Deus deu para ele Força E diz a Bíblia Que um dia Prenderam ele em Gaza Numa cidade E as cidades daqueles dias Eram cidades que eram Fortificadas Muros altos Portas fortes E diz que quando ele Se sentiu preso Na cidade de Gaza Chegou um momento Que ele disse Vou sair E queridos amigos Queridos jovens Quando ele quis sair Sabe o que ele fez? Ele não saiu correndo E pulou a muralha Ele pegou as portas Da muralha Ele arrancou portas Que tinham seus ferrolhos Cara Cravados no meio da pedra E com força Que Deus lhe deu Ele arrancou E levou aquilo nos ombros E diz a Bíblia Que indo para o caminho Debron Chegou uma altura Do caminho Que ele disse Acho que está bom aqui Jogou as portas Saiu e continuou embora Deus tem um propósito Jovens Deus tem um plano E nessa noite Essa aqui é uma história De esperança Mas essa história Tem uma vírgula Essa história Tem um ponto Essa história Tem um detalhe Ontem eu contei Para vocês Sobre Isaac Eu falei que Isaac Escutou o pai E Sansão Não escutou o pai Você vê ali No capítulo 14 Deus Não é Tinha planos Para esse jovem Diz a Bíblia Assim Desceu Sansão Verso 1 A Tiná Vendo em Tiná Uma das filhas Dos filhos teus Subiu e declarou Seu pai e sua mãe Eu vi uma mulher Em Tiná Das filhas Dos filhos teus Me tomem por esposa E olha o pai Olha a mãe Olha só o que eles dizem Filho Não há porventura Mulher entre os teus irmãos Ou entre todo o teu povo Para que você vá Tomar a esposa Dos filhos teus Aqueles incircuncisos Deus tem planos jovens Deus tem propósito Deus tem um objetivo Você tem que escutar A voz do conselheiro Agora olha só Onde está A história de esperança Nessa história Olha onde está Abra comigo Em 1 Coríntios No capítulo 10 O verso 11 Olha só Você está dizendo assim Mas pastor Você está contando A história de um homem Que cometeu erros Sim Porque nessa noite Eu gostaria de lhes dizer Que Deus tem planos Para você Deus tem um propósito Para a tua vida Você que me assiste Você está aí na sorveteria Você está aí no restaurante Você está me escutando Pela rádio Novo Tempo Você está aí no pequeno grupo Você está na sua igreja Você está no frio do sul Você está no calor do norte Você está onde você está Eu estou falando para você filho É algo para a tua vida Para o teu futuro Deus tem um plano Agora escuta o que eu vou ler Para você nessa noite Diz assim no capítulo 10 O verso 11 Diz assim Olha só 1 Coríntios capítulo 10 11 diz Estas coisas lhe sobrevieram Como exemplos E foram escritas Para a advertência nossa De que nós outros De a nós outros Sobre quem os fins Dos séculos Tem chegado Isso foi escrito Para exemplo Isso foi escrito Para que você não repita A história desse homem Um propósito Deus vocacionou esse jovem Ele tinha um objetivo Para esse homem E esse homem Ele falhou Deus deu a ele poder Deus deu a ele força Deus deu a esse jovem Algo que ele nunca Tinha dado Para ninguém Mas ele se esqueceu Do propósito E nessa noite Eu tenho uma mensagem Para você Me perdoem Porque eu quero chegar Perto de vocês Hoje Eu tenho dito Por todas as noites Põe a mão No livro E eu não quero Que essa frase Se torne um Um talismã Não O livro é sagrado Eu sei que ele é sagrado Esse livro já mudou A vida de muitas pessoas Por eras É o livro mais traduzido E mais vendido no mundo Não há nenhum sucesso Na vida de uma pessoa Se ela não lê esse livro Quando eu digo Põe a mão no livro Põe o coração no livro Põe a mente no livro Leia dia Leia noite Leia na tristeza Leia na alegria Leia na prosperidade Leia na diversidade E renunciando todos os outros Leia esse livro Quando eu digo Põe a mão no livro É mais do que pôr a mão No livro Você tem que pegar E pôr o livro No teu coração Nessa noite Eu tenho um apelo Para vocês Porque eu estou pregando Para jovens Dá uma panorâmica aqui Mostra para Para quem nos assiste Olha Eles são jovens Olha só os pais Dos jovens Olha aqui As mães dos jovens Aqui está a igreja Aí onde você está Tem jovens Tem adultos E eu gostaria Que você entendesse Deus tem um plano Para a tua vida Ninguém vem para o mundo Sem que ele saiba Quando nasce uma criança Deus já pensou Nove meses antes Naquele momento Da concepção Você não pode achar Que esse momento É de acaso Isso não é momento Do acaso Isso é o momento Da providência de Deus Que o Deus Que sabe tudo Que rege tudo Ele se preocupa Com uma pequena semente No útero de uma mulher E quando essa pequena semente Dá a primeira batida No coração Diz a Bíblia Que Deus já traça Toda a vida Dessa pessoa Todos os planos O futuro Tudo Então nessa noite Você não me diga Que não há plano Para você Você não me diga Que não existe objetivo Para você Tu está aí Na sorveteria Você veio chupar o sorvete Está escutando um pregador Você nunca viu isso acontecer Tu te dizendo Nessa noite Deus tem um plano com você Você tem que levantar Dessa sorveteria Pôr a mão Tua vida Inteira Nesse livro Nessa noite Eu gostaria de saber Quantas Bíblias Eu tenho dentro desse auditor Levante a Bíblia Levante a Bíblia Olha que cena Marlinda Levante alto Lá em cima Na galeria Olha que coisa Marlinda Levante aí No teu auditório A Bíblia Esse livro Põe a mão Nesse livro E agora você vai ler Junto comigo Num texto Que está em Isaías 55 Olha só Capítulo 55 Diz a Bíblia Isaías 55 Verso 8 Jovens Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Olha que Deus está dizendo Nesse livro Teus planos Os meus Olha que Deus está falando No verso 9 Porque assim como os céus São mais altos que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Os que os vossos caminhos Os meus pensamentos Mais altos Que os vossos pensamentos E olha só o verso 10 Porque assim como Descem a chuva E a neve Dos céus E para lá Não tornam Sem que primeiro Reguem a terra E a fecundem E façam brotar E dar semente Ao semeador E pau ao que come Olha só o verso 11 Assim será a minha palavra Que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que a deseguirei Deus tem um plano Eu quero ver nessa noite Quem Quem quer escutar a voz A voz de Deus Pode ser que tenha pessoas Que digam Pastor eu quero Eu quero me encaixar No plano Eu quero me encaixar Nesse plano de Deus A Eveline vai cantar Uma linda canção Ela vai cantar Uma canção Que Que fala dos Sonhos de Deus Ela vai falar Nas palavras desse hino Que Deus tem um plano E eu estou muito contente Que você está aqui E ela vai cantar Uma linda canção Nessa noite Mas antes que ela cante Eu tenho um apelo Nessa noite Diferente para você Eu gostaria Que você viesse Alguns de vocês Vão vir aqui Mas eu quero Que você pegue O teu livro agora E que você coloque A mão em cima Do teu livro Que você abra ele No teu texto favorito Você que está Me assistindo aí Abra no seu Verso predileto Não importa Se ele está No Gênesis Ou no Apocalipse E eu quero Que você coloque A mão em cima Desse livro E você prometa O que um jovem Adventista Sempre promete Ele diz assim Prometo Fidelidade A Bíblia A sua mensagem De um salvador Crucificado Ressurreto Prestes a vir Doador de vida E liberdade A todos A todos Os que nele Creem Põe a mão No livro Deus tem um plano Com você E nessa noite Eu quero convidar Pessoas Quem vai ser o primeiro Que quer levantar E vir aqui Pastor Eu entendi Deus tem um plano Para a minha vida Tem um propósito E eu quero pedir Esse Deus Que cuida Da minha vida Cuide da minha vida Me dirija Eu tenho um caminho Todo pela frente Eu sou jovem Eu tenho 18 anos E eu quero que esse Deus Cuide da minha vida De todos os meus caminhos Porque eu estou entendendo Que Ele sabe mais Do que eu Porque Ele já me planejou E eu não estava sabendo Totalmente Eu quero saber Quem é o primeiro jovem Que quer levantar a mão Dizendo Pastor Eu sou esse jovem Quem é o jovem Levante a mão Olha só Tem mais jovens Que querem levantar a mão Então venha à frente Nessa noite Venha cá Venha Segurando o teu livro Venha pôr a mão no livro Jovens que querem ser diferentes Queridos Amigos Quão bom teria sido A vida de sanção Se esse jovem Tivesse usado Agilidade Para salvar Domínio Para subjulgar o pecado Força Força Para enfrentar o inimigo E poder Para libertar Israel Quão bom teria sido Para Israel Esse líder Mas queridos Muito cedo na vida Esse jovem Deixou de ser um líder E morreu no território Dos inimigos E sabe por que Só por uma coisa Ele não aceitou O plano de Deus Para a vida dele E agora eu quero te perguntar Eu sei Eu estou pregando Para vocês Esse aqui é um auditório É a igreja central De Campinas Estou convivendo com vocês Toda noite Toda noite Vocês estão vindo Nosso auditório Sempre Praticamente é o mesmo Vocês estão me escutando Todas essas noites Você está me escutando Aí em casa Eu sei que Às vezes O momento Que você vê a câmera Aquele momento Dentro da reunião Da igreja Vocês ficam intimidados Mas eu gostaria De ouvir De um de vocês Gostaria de ouvir Gostaria de ouvir De um de vocês Você quer cumprir O plano de Deus Posso te perguntar Guria Como é que é teu nome Mariana Você acredita Que Deus tem um plano Para a tua vida Muito Me diga uma coisa Põe a mão nesse livro E promete hoje Para sempre Que você vai andar Nos caminhos desse Deus E Ele vai cuidar Do teu futuro Promete isso Prometo Tem mais um aqui Eu quero te contar A história De um jovem Chamado Ben Ben Carson O pai abandonou Sua esposa E o deixou sozinho Esse garoto Se bateu Por um tempo Com seu irmão Sua mãe analfabeta Escondeu Que não sabia Ler por muitos anos Mas um dia Esse jovem Aceitou O plano de Deus E você sabe O garoto Nascido em Detroit Em 2008 Foi condecorado Pelo presidente Norte-americano George Bush Com uma medalha presidencial Porque foi um dos grandes Que tem sido Um dos maiores Neurocirurgiões Pediatras do mundo Não há limite Quando uma pessoa se entrega Põe a mão no livro E me promete hoje Porque tem muita gente Que vai te escutar Que vai se emocionar Tem gente na sorveteria Tem gente em casa Tem gente no Brasil Tem gente no mundo Ele queria estar no teu lugar Para dizer Eu também prometo Pregador Promete Promete Prometo Prometo Esses são os momentos Do evangelho Esses são os momentos Que esse livro É enaltecido Você está compreendendo Os meus planos Diz Deus São maiores Que os teus planos Tem mais um jovem Que quer se levantar E dizer Pastor já entendi Essa mensagem Essa mensagem é pra mim Essa mensagem Falou o meu coração Tem mais um jovem Que quer levantar a mão Dizendo Pregador Eu também quero aceitar Esse plano Tem um Levante a mão Onde você está Onde você está Tem plano Deus tem um objetivo Isso Que coisa mais linda Eu quero que você Também se levante Aonde você está E ao escutar Eveline Põe a mão No livro E eu vou estar Orando por você Quantas vezes tentei Por mim mesmo fazer O que achava que era o melhor Não buscava conhecer Os teus planos pra mim Pelo mundo andei Sempre sou E tudo que sonhei E tentei fazer Sozinha Eu não consegui Imensamente maior E são teus planos Pra mim Por isso Quero de ti Depender Meu senhor Troco a cada dia Os meus sonhos Pelos sonhos Pelos sonhos de Deus Que são de alegria E prosperidade Completo a paz Ao lado teu E tua voz Eu pude ouvir senhor Quando a minha eu calei E dos meus sonhos Por fim eu desisti Quando teus planos Compreendi Hoje meus sonhos Senhor Meu maior sonho É que sonhes Por mim Os teus sonhos São maiores que os meus Não nos posso nem comparar Uma vida feliz São teus planos pra mim Como pude de ti duvidar Sei o quanto Sei o quanto me amas E quer fazer Meu mundo Muito melhor E por isso Hoje eu venho Os meus sonhos Ó pai Confiar Aos cuidados De ti Meu senhor Troco Troco a cada dia Os meus sonhos Pelos sonhos De Deus Que são de alegria E prosperidade Completo a paz Ao lado teu E tua voz Eu pude ouvir senhor Quando a minha Eu criei E dos meus sonhos Por fim eu desisti Quando teus planos Compreendi Hoje meus sonhos Senhor Meu maior sonho É que sonhes Por mim Teus planos Quer o que você E assim Sua Deixando-se O que eu Teus planos Eu 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 Ei Eu E Tua voz eu pude ouvir, Senhor Quando a minha eu calei E dos meus sonhos por fim eu desisti Quando Teus planos compreendi Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Hoje meu sonho, Senhor Meu maior sonho é que sonhes por mim Obrigado, Eveline A Bíblia diz assim, filhinhos Eu vos escrevi porque conheceis o Pai Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes E a palavra de Deus permanece em vós E tem desvencido o maligno Amém Essa noite vocês vão ver mais uma demonstração Desse Deus maravilhoso Do poder desse Deus O pastor Gilmar Batistote Pastor desta igreja Igreja que tem sido a mãe das igrejas nessa semana Ele irá batizar o Lucas O Lucas Ele foi acolhido por amigos Olha como são as coisas Os amigos da escola Os mesmos bons amigos O aproximaram dos caminhos de Deus E ele me disse uma coisa Disse um momento determinante na minha vida Foi quando eu vi Um programa na igreja Eu assisti o programa E naquele programa Eu senti o chamado de Deus para a minha vida Senti claramente que Deus tinha um propósito E nessa noite o pastor Gilmar irá batizá-lo Vamos orar pelo Lucas, um jovem Vamos pedir que Deus o abençoe Vocês todos vão pedir Junto comigo Sim, vamos Vamos orar por ele Pai querido Nesta noite no tanque batismal Está o Lucas É um jovem E este jovem Ele escutou o teu plano Ele escutou a tua mensagem E ele sentiu a vontade A vontade de mudar o futuro E se encaixar nos teus propósitos E nessa noite O pastor Gilmar Batistote Líder espiritual da igreja central de Campinas Irá batizá-lo em nome do Pai Você volte Antes que você saia Eu não quero que você se esqueça Esse Deus Ele tem um planejamento E esse Deus Ele quer fazer na tua vida Ele vai fazer na tua vida Ele vai fazer na tua vida Você tem que se encaixar Você tem que pegar o livro e dizer Senhor me ajuda Me ajuda E eu te digo Peça a Deus E ele enviará o Espírito Que inspirou o profeta a escrever E esse Espírito Santo Irá te ajudar a entender o livro Esse livro Esse livro vai mudar a tua vida Vai mudar você Vai te dar um rumo Vai te dar esperança Esse livro é o livro Põe a mão no livro Nessa noite Antes de terminar o culto da noite aqui Eu quero que todos levantem a Bíblia E coloquem a mão Porque eu quero orar por vocês Todos Vamos ficando de pé Porque esse é o momento Que nós vamos terminar Nos reconsagrar E eu quero que você pegue o seu livro Do jeito que você tem mais carinho por ele Segure ele E eu quero agora orar por vocês Eu quero pedir a Deus por vocês Eu quero suplicar que Deus cuide de vocês E que cada um de vocês cumpram o propósito Que Deus colocou vocês neste mundo E que vocês um dia Possam estar no céu Junto com Jesus Com os salvos Para sempre Esse é o propósito de Deus para a tua vida Vocês querem que eu ore por vocês nessa noite? Sim ou não? Sim Vamos orar? Vamos falar com Deus? Põe a mão no livro E vamos orar Pai querido Nessa noite Nessa noite E ao deixar o conselho do pai Uma vida de desgraça Sucedeu em sua vida O acompanhou Pai querido Nós já entendemos o recado E nós queremos ser diferentes E nesse momento E nesse momento Senhor Uma igreja inteira Aqui em Campinas Um Brasil inteiro Que nos assiste Lugares mais distintos Como um pequeno grupo Uma igreja Uma sorveteria Um restaurante Ou um lugar Onde a televisão talvez esteja Numa praça Eles estão colocando a mão No livro Senhor E eles estão te suplicando Cumpra o seu propósito Em nossa vida Amém Pai querido Cuida dessa juventude Cuida Pra que eles alcancem O teu ideal E que em breve Quando tu voltares Todos estejam Lá no céu Com Jesus Amém No nome de Cristo Pedimos Amém Senhor Amém Amém Que Deus abençoe vocês Nessa noite Eu quero lembrar Aquele que me assiste Amanhã No mesmo horário Neste canal A gente se encontra Um abraço Tchau Amém